Largamos! Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E eu tô aqui com o Project Cars 2, mas vou falar de automobilista nesse vídeo. Não tô no automobilista porque ele simplesmente decidiu não funcionar mais no meu computador aqui. E toda vez que eu carrego uma pista com ele, com o meu volante ligado, ele volta pro desktop assim que o carregamento acaba. Então, ontem eu fiquei quase duas horas tentando fazer funcionar, mas desisti, cara. Se ele não funcionar, infelizmente não teremos mais vídeos de automobilista nesse canal aqui. Mas é o quê? Mas vamos falar do futuro, vamos falar de automobilista 2. Mas, infelizmente, a notícia não é muito boa porque, de acordo com o último release que a Razer Studios lançou, eles não vão mais liberar o jogo em dezembro de 2019, que nem estava inicialmente previsto. Eu já achava muito difícil isso acontecer, mas agora já tá confirmado. O jogo foi adiado por três meses, mais ou menos. O que é isso, cara? Alguma coisa... O meu carro grudou. Olha, tá grudado no meu carro, a plaquinha! Jesus! É... Eles vão lançar agora em março, eu acho que na segunda metade de março. Mas pra quem tem acesso ao... Ao... A quem apoiou aquele Simbracing Bonanza, que eles lançaram, eu acho que em 2015, 2014, nem lembro mais. Tanto tempo já? 2016, talvez? Não sei, cara. Tô ficando velho. Os anos vão todos ficando meio iguais. É... Esse pessoal, eu tô incluso... Meu Deus do céu, cara! Para de barbeirar, turco! Pelo amor de Deus! Vou concentrar, vai! Enfim... Esse pessoal vai ter apoio... Vai ter acesso ao jogo em fevereiro, então... Tá aí mais ou menos 60 dias pra quem apoiou e 90 dias pra quem não apoiou de atraso. Opa! Pra ter acesso ao Automobilista 2. Eu acho que é uma boa decisão se você não consegue... Se você não tá com condições de lançar o jogo numa... Qualidade adequada, a coisa mais certa a se fazer é, de fato... Adiar um pouco e ninguém vai morrer também porque um simulador, um jogo que seja... Já adiou 60, 90 dias. Faz parte da vida. É... Eu já achava meio improvável que eles lançassem em dezembro porque, embora a Razer tenha lançado, ou esteja lançando alguns vídeos já... Praticamente todo mês, eles têm lançado vídeos, um roadmap do que eles estão desenvolvendo, do que eles estão buscando fazer no simulador... Ainda é muito... Tem muita pouca coisa, cara... Tá muito cru as informações e o que eles colocam nas notícias desse roadmap... Tá muito cru ainda, então era muito improvável que... Fosse de fato lançar em dezembro e agora veio só a confirmação. De qualquer forma, eu acho totalmente aceitável, não tem problema nenhum. É melhor... Tem uma frase do Miyamoto, que é o criador do Mario, do Zelda. Ele fala que um jogo ruim é ruim pra sempre. Um jogo adiado, eventualmente, lança. Então, é isso aí. Naquela época, na época que ele falou essa frase, não tinha patches, não tinha como você atualizar e ir adicionando conteúdos aos jogos. Mas eu acho que vale ainda se o objetivo é lançar um produto já com uma qualidade adequada e de modo a respeitar o consumidor que tá comprando o seu produto. Eu acho aceitável, eu acho totalmente plausível. Uma notícia, uma das informações que eles colocaram nesse roadmap... Eu li no Race Department, eu acho que tá bem de acordo com o que eles falaram, devido que o Race Department colocaria aspas se essas aspas não fossem verdadeiras. Eu não vi no site da Raze Studios, mas eu acho que é fato. Eles, num determinado momento dessa digressão, desses comentários que eles vão fazendo acerca do desenvolvimento do jogo, eles falam que eles estão buscando fazer com que a inteligência artificial seja tão boa ou melhor do que a do automobilista original. E, cara, a inteligência artificial é ok, mas não é boa. Por diversas vezes você tá na linha do traçado, tá no traçado ideal e a inteligência artificial simplesmente ignora a sua presença e te oblitera da face da Terra. Então, assim, não é estúpida que nem era do Assetto Corsa lá no comecinho, lá em 2015, nas primeiras versões lançadas, que era simplesmente impossível jogar. Não é inconstante que nem a do Project Cars 1. A gente tá vendo aqui que a do Project Cars 2, pelo menos, já é bem mais interessante, bem mais convivível. Não sei se essa palavra existe, mas enfim. Mas também não chegava aos pés, nunca chegou aos pés do Assetto Corsa, do Air Factor 2, por exemplo. Que é uma inteligência artificial absurda. Eles mudam de traçada, eles defendem, eles freiam mais tarde. Eles fazem uma dirigibilidade, uma pilotagem defensiva, que é muito legal, é muito difícil a gente ver isso. Caramba, a onça sai de traseira absurda aqui. Mas, enfim, o que eles falam, então, de do Automobilista 2 ter uma inteligência artificial tão boa ou um pouco melhor que a do Automobilista original, eu acho um pouco preocupante, porque eu esperava que ela fosse tão acima que isso não precisava nem ser comentado. Além do que eu acho, no meu modo de ver, que você ter, pelo menos, como objetivo mais baixo, ser tão boa quanto o jogo anterior, que não é lá, essas coisas... É um pouco preocupante. Eu fiquei mais encanado com esse comentário do que com o adiamento em si. Agora, pode ser também que, pelo menos, a princípio, esse seja o objetivo. Sei lá, vamos pensar. A gente quer lançar o jogo com inteligência artificial, pelo menos no nível do que era do jogo anterior, mas depois a gente vai aprimorar isso mais e ela eventualmente vai ficar extremamente boa no nível do R-Infactor 2, por exemplo. Eles não vão citar o R-Infactor 2, porque você não vai citar a concorrência no seu roadmap, né? Mas, enfim, cara. Eu acho, espero que seja isso. No mais, a gente viu a pista de Ibarra com esses Catherhams aqui, e é por isso que eu estou usando o Catherhams em uma pista inglesa, que eu acho que a Razer está focando bastante em conteúdos que o pessoal conhece, principalmente da Inglaterra, o pessoal da Europa conhece mais. Eu espero que eles não abandonem os conteúdos nacionais, que é um diferencial inacreditavelmente bom do jogo, do simulador. Então, eu realmente espero que a gente continue tendo as nossas pistas nacionais aqui, as nossas categorias nacionais. Eu já vi que vai ter o... O Fórmula V, por exemplo. Eu acho, vai ter o Stock Car, já vimos também. Então, assim... Espero que continue tendo, sei lá, os chevetões... Chevetões? Chevetões. Os opalões. Aquela picape. Cara, eu realmente gostaria que todos os conteúdos do automobilista original estivessem presentes no AMS2. Tanto pista quanto carros. Porque a gente não tem muito acesso a isso, cara, nos outros simuladores. Tem simulador que não tem nem pista brasileira. O Assetto Corsa não tem pista brasileira. E a comunidade é tão pouco brasileira que são muito escassos os conteúdos nacionais que tem no Assetto Corsa, por exemplo. O que tem, geralmente, é coisa ripada do AMS. No Rack Factor 2 a gente também não tem nenhum conteúdo próprio do Estúdio 397, no Brasil. No iRace a gente tem só interlagos. No Assetto Corsa Competizione não tem nada também. Por isso porque não faz parte do que eles estão buscando ali. E aqui no Projeto Cars 2 também não temos nada. Então, de modo geral, o Brasil é completamente e massivamente ignorado na comunidade automobilista virtual. Porque o nosso país é ignorável, digamos assim. Não tem nada que a gente faça aqui que seja relevante do ponto de vista internacional. Tem a Stock Car, que é uma categoria muito, muito boa. Mas, mesmo assim, o alcance que ela tem fora do país é extremamente limitado. Então, eu espero que a Razer Studios continue dando foco ou, pelo menos, dando uma grande parte da sua atenção para os nossos conteúdos aqui. Ia ser uma pena se isso não acontecesse. E, como vocês sabem, eles estão usando a engine do Projeto Cars 2. Por isso que eu estou nesse conteúdo aqui. Que eu acho que é mais ou menos o tipo de qualidade gráfica que a gente vai ter. Embora esse aqui seja um simulador de 2018 e o AMS vai ser lançado em 2020. E a gente sabe que tem muita gente talentosa na Razer Studios. Então, provavelmente, teremos pistas de carros mais bem trabalhados. Mas, eu acho que o mínimo vai ser isso aqui. E eu vou ficar felicíssimo. Se puder pilotar um estocão, estocão V8, numa qualidade gráfica dessa aqui. Com possibilidade de ajustar as três telas de maneira adequada. Que nem o Projeto Cars 2 tem de uma maneira muito boa mesmo. No óculos virtual, etc e tal. Então, cara, as expectativas são boas. Algumas preocupaçõezinhas ali com relação à inteligência artificial e aos conteúdos nacionais. Mas, a princípio, isso são só pulgas atrás da orelha. Não é nada para a gente ficar realmente preocupado. Nem vai ficar preocupado por conta de um simulador. Mas, enfim. Vocês entenderam de onde eu quero chegar. E estamos acabando aqui. Mais um vídeo, um podcast vídeo. Seja lá o que for. Só para eu colocar para fora. Essas angústias que a Automobilista 2 tem causado na minha vida. Tem feito eu perder o meu sono. Enfim. Vamos acabar aqui. É isso aí. Acho que eu estou em 15º mais ou menos. É isso aí. Senhores, espero que tenham gostado. Coloquem aí as opiniões que vocês têm a respeito dos assuntos que eu tratei aqui no vídeo. Compartilha, deixa like. Vamos ver onde eu fiquei. Espera aí. Ah, 14º, cara. Não está ruim, não. São 24. É isso aí, pessoal. Falou. Tchau, tchau.